Olá meninas e meninos, eu duvido que vocês acertem do que eu estou vestida. Hã? Hã? Vocês já devem ter visto pelo título ou não? Porque eu ainda não sei o título desse vídeo, mas eu sei o que eu irei fazer nesse vídeo. Mas, querida, arrumou bem, bem bonita sua franja, né amor? Bem bonita. Acordou e saiu, né amor? Acordou e saiu. E aí, gente, estou aqui vestida de linha by. Tá assim ele com o Salon Line, sim gente, eu vesti igual os meus produtos, porque eu não sou obrigada, né? Sou obrigada ou não sou obrigada, então eu quero ficar assim. Aí, eu vou... Estou indo atrás dos meus produtinhos. Eu vou gravar um vídeo hoje fazendo várias fotos especiais, usando a nossa linha Shine. No caso, agora, irei na rua comprar alguns itens dessas fotos especiais que eu vou fazer. Eu amo fazer fotos com os produtos da nossa linha, mas eu nunca tirei um dia pra fazer isso, sabe? Tipo, olha, vou fazer umas fotos especiais pra isso. Tirando o dia que eu fui até a Salon Line e a gente fez com o fotógrafo lá, enfim, todas as fotos que foram e estão sendo usadas na campanha. Porém, quero fazer umas especiais aqui em casa. Então, me aguardem que eu estou com umas ideias meio... Meio malucas. Já deu pra perceber, né? Pela minha roupa, meu amor. Estou no clima. Tirando que essa roupa, quem viu meus stories sabe que nós tingimos isso aqui, gente. Era azul e ele virou laranja. Não arrasamos muito, né? Não tenho mais um conjunto azul, mas agora tem um conjunto da cor da nossa linha. Isso que importa! Isso que importa! Dá oi, tio! Partiu comprar, tio? Bora! Partiu, mas na verdade vai ter que dar uma segurada na partida porque a câmera vai desligar. Gente, que loucura! O ideal hoje, o combinado hoje era sair e comprar as coisas pra fazer a foto, né, tio? Fazer a foto. E aí eu falei, ah, tio, eu preciso comprar um produto que eu não tenho mais, que é o spray. Eu uso muito spray e ele acabou. E a gente parou pra comprar. Gente, sério, eu não esperava. A gente foi tão bem atendido e foi tão louco a sensação de ver um produto nosso ali nas prateleiras. Fiquei muito emocionada. E aí que eu fiz? Deixei várias sacolinhas da loja autografadas. Fiz foto com as meninas. E aí o dono da loja, ele tem mais três lojas aqui em Itapê. Ele mostrou que ele já mandou fazer... Olha que carinho, eu tô muito emocionada, sério. Ele mandou fazer um banner gigante que vai ficar nessa loja aqui da Virgília, um banner bem grandão. Quando tiver, eu filmo pra vocês que eu tô muito emocionada. E aqui a gente tá indo na Campo Sales agora. Ele mandou fazer nas laterais da loja também. E eu achei tão legal, tipo, eu não esperava, não sei, fiquei emocionada. E ver, né, não sei, ver o nosso produto ali. Só não chorei, porque eu falei, gente, eu não vou chorar aqui no meio da loja, né. Mas eu fiquei nervosa. E a menina para no meio do caminho pra ver roupa, rapaziada. Tem que ter foto. Vamos, localiza aí que vai dar certo. Eu tenho uma visita 4 horas da tarde. Agora são 3h40 e eu ainda estou, o quê? Resolvendo as coisas. Passei em várias lojas, deixei várias sacolas assinadas bem empolgadas. Mas agora, finalmente, estou aqui escolhendo as flores. E eu quero flor laranja, que combine com os nossos produtos, e branca. Então, estamos aqui, ó. Tentando fazer uma limpa aqui. Hoje só estamos encontrando com pessoas simpáticas, né, tio? Só gente boa. Mulher gente boa, ela deu vários cabinhos, ó. O tio tem limbaro com flor. Ela deu vários cabinhos pra gente mexer na flor, deixar ela bem maleável. Que fofa. Depois a gente ensina a comprar. Depois a gente ensina. Então, bora, bora, bora. E no meio da correria eu parei na loja e comprei um presente pra Alice. Ela não faz isso, né? Pra você lá, da cara do meu lado. Olha, Alice. Olha, mãe, eu pirei, mãe. Tem muita coisa linda. Aí, olha o que eu comprei. Ai, gente, tá lindo. Ai, gente. Ai, gente. Olha o molhadãozinho. Ai, a ozainha. Ai, a ozainha. Olha o que a mamãe linda. Ai, não quer. Ai, olha que lindo. Mãe, eu pirei. Tinha muita coisa linda. Mas eu comprei só esse, porque eu comprei lá. Ai, que coisa linda. Ai, meu lindo. Ai, Caju, você viu? Fofo. Fofíssimo. Muito lindo. Eu falei que eu ia fazer as fotos e não consegui. Mas hoje já acordei, já me arrumei de novo pra gente fazer e viermos a luta. Aqui. Eu sei. Meu Deus. Meu nome. Ela não saiu? Eu tô em São Paulo hoje. Depois de semana eu vou mandar pra de noite que você tava aqui hoje. Manda, manda, manda. Pega o talha, cara, eu vou mandar ele na trampa. É ali que vai falar, filha do céu. Você vai servir lá depois, tá bom? Ai, sim. Ó, que cheirinho. Vou pegar, vou pegar. Eita, aqui a gente almoça tá aqui, gente. Ah, que bem fofinho. Ô, gente, que isso, querido. Sem maquiagem, é que a gente vai almoçar e aí começar as fotos. Então, essas fotos vão sair. Aqui, gente, eu amo vir aqui. Vinhamos muito quando o meu avô era vivo. Ele que apresentou esse lugar pra gente. E aí a gente vem final de semana, então quem assistiu os meus vlogs provavelmente já viu. Só que não é aqui. Aqui a gente tá praticamente dentro da casa. É aqui, quer ver, ó. Eu sempre mostro pra vocês final de semana aqui. Então é aqui que a gente tira a comida no final de semana, ó. E, enfim, vamos almoçar. Estamos com a nossa equipe, com toda a galera. Tia, cajuzeira já tá sentado. Tio tá tirando. Caju, primeira vez que vem aqui com a gente. Caju, o que você acha? Muito bom. Bom, bom, eu também gosto. Porque o negócio é raiz, eu gosto de raiz mesmo, entendeu? Você tá aprontando aí, Chicão? Pra que que você é necessário? Não sei. Só decoração. Ah, eu tô com a ponta. Qual que é a ideia da foto? Ela vai deitar pra pegar de cima, entendeu? Essa suor aqui, a gente vai cortar ela e vai pôr, fazer tipo um coração. Ela fica com o produtinho assim, entendeu? Ah, entendi. Cara, é uma foto de inspiração. Tá, não tem dúvida de como você vai trabalhar, meu amor? Um lado nós temos, hoje é o creme ondulado. E o outro nós temos o Levin, creme para pentear. Gente, não é dúvida, ó. Um lado tá aqui liso e o outro tá aqui ondulado. O que que eu faço? Eu fico um tempão assim, ó. Esse é o problema, porque é um vício. Toda hora eu pego o produto, eu coloco bem pouquinho mesmo. Não, gente. Nossa, você perguntei o quanto a lado. E fico. Por exemplo, aqui eu acho que tem potencial pra enrolar. Então eu vou pegar essa mecha e, ó. E vai. E ali você fica. E ali você fica. E ali você fica, ó. Não, mas é... Só se eu colocar assim. Não. Ela quer fazer play ball. Ela quer fazer play ball. Ela põe dupla face. O que que você acha, Chico? Pardo pra fazer? Foi, eu tenho que segurar. Pardo de rir. Foi. Gostei, gostei. Foi, 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 foi. Eu acho que foi, hein? Alô, é. Alô, vai fazer da folha lá? Vou fazer o outro agora. Peraí. Essa aqui deu. Do lado do meu cabelo. Essa. Foi, galera. Foi? Chico, o que que tá rolando aí? A gente tá fazendo uma fotinha aí. Tio, encaixa essa câmera. O tio tem uma mania. Não, tá sério. Mas eu vou ter que segurar assim. Ai, meu Deus. E se a câmera cai? Ela me bate em um minuto. Tá aqui, ó. O seu rosto tá aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Olha o trabalho que dá, gente. Tio, segura a câmera. Tô segurando. Quer? Vai, Tio. Peraí. Nossa. Deixa eu tirar as plantas. Isso aqui aparece? Peraí. Calma aí, vou tirar você em plantas. Qual que é a segunda foto? Especial com a Li. Daí, o que que aconteceu? Vai ser nós duas de Bob no cabelo. Vou fazer quase um milagre. Não sei se isso vai acontecer, né? Eu vou colocar o vestido. E ela, vou pegar um vestido dela que meio que conversa e comeu. Vai ser impossível. Oi, razão. Ela falando. O que que foi? Cadê aquele de flor, Tio? Que você veio de ver. Ah, é. Não, não é parecido não, né? Ah, mas é claro. Esse aqui, acho que é. Esse daqui, ó. O que? Então, esse com... Esse aqui, eu acho, é parecido. Com esse, vocês acham que conversa? É. Então, fechou, Tia. Vamos pôr nela. E eu vou pôr esse em mim. Vamos pôr os Bob. Cadê? Será que demora pra pôr Bob? Será que não? Demora. Acabou não dando certo. Por isso, por isso que eu falo. Compre o meu produto. Porque ele enrola. Não precisa pôr o Bob. Esse Bob tá... Até se bravo é assim, gente. De novo, de novo. É a terceira vez que eu tô do Bob. Olha o estado que tá. Meu capeta. Eu queria fazer uma foto bonitinha de Bob com a minha filha, mas... Não, não. É de nave. É, ó. Ai, que lindo, Caju. Que tá incomodado. Olá. Kiki, dá oi. Kiki, que tá em casa. Oi. Paziana. Já chegou. Olha, gente, não quero mais. E aí, ó. Natural. Bem natural, né? Deixa eu ver, Tio. Acho que rolou. Rolou. Linda. Só que eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, Tio. Já estou fazendo. Ó, Tio. Já estou fazendo. Tem que aparecer sua mãe. Seu rosto, ó. Aqui, ó. Já fiz. Olha ali. É isso que eu tava falando do seu rosto. Entendi. Eu quero gravar a bolsa. A gente vai ter que gravar a bolsa e dar uma pausa de novo nesse vídeo. Esse vídeo, ele tá todo pausado, entendeu? Tá querendo alguma bolsa pra você, não tá bom? Deixa eu tirar essa make. Gente, fizemos o quê, hein? Damos um pause naquele vídeo. Vida, é da. É seu, é seu. E vocês vão assistir um outro já, já arrancar a baixo. Ah, é só da Lícia, Vida? Não, é só da Lícia. Cadê o leite condensado? É, tá bom. Eu tô nesse mesmo. Tá sem negócio, mas é o leite condensado. Leite condensado é bom, hein? Eu deixei a minha. E eu estou morendo, né, fome. Chicão, agora é a hora do quê? Café da tarde. Fica com seus irmãozinhos aí. Olha que café, gente. Não é difícil ter esses cafezinhos de tarde, hein? Caiu. É difícil. Gente, eu tô comendo. Olha esse doce. Gravei o vídeo que eu falei pra vocês. Provavelmente quando esse vídeo sair, vocês já vão ter visto o vídeo que eu gravei. Porque vai primeiro o da bolsa. E a gente vai comer e vai lá, hein, tio, fazer foto. Tem mais fotos. Deu certo que elas lá? Tá, tô aqui. Onde vocês arrumaram o panetone? Meu marido deve ter comido coxinha. Daqui a três meses é Natal, pion. Já tá chegando o Natal já. Quatro. Mas a gente até vai fazer o panetone. O panetone não tem inteiro. É? Tem esse panetone ali mesmo. Sabia disso? Não. Não? Não. Olha que tarde ser bonita. Você acha que o quê? Ai, que linda. Minha filha vai sair dando a mão. Que nada. Ela tá correndo. Isso aí. Vamos, filha, no parquinho com a mamãe. Você me abraçando. Tô até de maiô, ó. O negócio que até... Esquentou. Próxima foto. Próxima. Uma balancinha aqui, ó. Postura na costa? Próxima foto. Oh, my Jesus Christy. Ah, e última, tio. E a gente vai fazer a deitada já. Será que tem luz ainda pra isso? Dá. Por enquanto tem. Gente, a Alicia tá ao vivo. Lá no Instagram. Ela. Não vou entender a nada. Ai, tio. Rolou aquela. Você tá caindo, tá quebrando. Vamos deitar. Olha o trabalho que dá. Olha o trabalho. Olha o trabalho. Homem-Aranha. Gente, bateria da câmera acabando. E minha bateria também. Mentira, minha bateria tá a mil ainda. Mas já está escurecendo. Terminamos nossa foto. O tio tá ali. Tem produto ali. E vou pra casa. Ficou faltando três fotos. O que eu quero fazer. Mas aí eu vou fazendo, acho que, mais pra frente. Já tenho essas que eu vou postando. E vou fazendo mais pra frente. E é isso, gente. Eu vou me despedir. Me contem se vocês querem mais vídeos assim. Por trás das câmeras. O nosso trabalho. Como que funciona. O que a gente faz. Se vocês quiserem um dia só de gravação. Podemos também gravar pra vocês. Comenta aí aqui embaixo, né? Pra gente entender o que vocês querem aí. Um big beijo. E eu espero vocês num próximo vídeo. Beijo, galera. Beijo, galera. Beijo, gente. Obrigado.